A ferida ao capotar o carro nesta madrugada, o acidente foi na região centro-sul da capital. O carro de luxo ficou com as rodas para cima no meio da rua. A cena chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local e avisaram os guardas municipais que patrulhavam a região. Foi um patrulhamento na Praça da Bandeira, quando fomos acionados por um motorista de ônibus, que informou que já havia um capotamento aqui na Bandeirante. Ao chegarmos, a motorista já estava lá de fora do veículo já. O acidente foi na Avenida Bandeirantes, no bairro Sion, região centro-sul da capital. A motorista estava sozinha. Ela contou que subia a avenida quando se distraiu logo aqui neste trecho. O carro acabou batendo no semáforo e, em seguida, o veículo capotou. O sinal de pedestres ficou destruído. Apesar dos estragos, a mulher de 42 anos, dona do carro, não ficou ferida. Teve pequenas escoriações pelo corpo, mas a princípio está bem.